Um livro é maior por dentro do que por fora. Esse é o tema proposto pelo SESC de Santa Catarina. Há 26 artistas convidados a realizarem residências artísticas nas unidades da instituição. E cada um desses artistas está compondo a programação. E a organização deles é tanto de oficina, mas eles têm um tempo para produzir material exclusivo para o projeto. Então isso vai resultar numa publicação que vai mostrar um pouquinho do que aconteceu em todas as bibliotecas nessa semana. Em Canoinhas, o artista convidado foi Romeu Silveira, natural de Itajaí, no litoral do estado. Eu acho que esse deslocamento já altera o que a gente pensou para o projeto. Só de vir para a cidade e estar aqui já modifica aquilo que a gente tinha pensado quando a gente começa a executar na biblioteca. E eu acho que foi muito interessante conhecer a cidade e depois pegar e começar a executar o projeto. Eu acho que com certeza influenciou muito. Junto do trabalho desenvolvido pelo artista, Romeu propôs também oficinas de colagens ao público canoiense, sendo a primeira vez que ele trabalhou com crianças. E é muito imprevisível, porque a colagem já é uma prática imprevisível que nunca fica igual à outra. E fazer com crianças é perceber como o olhar deles também é muito para coisas muito únicas. A gente nunca sabe o que é que eles vão juntar numa página. Então é muito interessante, muito inspirador também. É porque eu vejo muitas artes com colagens, eu acho muito bonito e tento repetir. É, eu gostei, foi muito legal. Eu já fazia colagens, pintava, desenhava. É uma experiência muito boa. O resultado dessa residência artística em Canoinhas irá compor o material que traz todos os 26 artistas que participaram do projeto. Depois de pronto, esse resultado estará disponível nas bibliotecas do Sesc. Então, dentro do Eixo de Cultura, que é um dos cinco programas que o Sesc tem, está tanto a formação de público, então essas ofertas que a gente tem de espetáculos de teatro, de contação de história, de música gratuito, para que as pessoas tenham o acesso, mas também a valorização do artista. Então, no caso, oportunizar para o artista um espaço de residência em que ele possa produzir, em que ele possa estudar, em que ele possa escrever, que ele possa gerar mais material. E também oportunizar o contato dele com o público, porque a gente entende que essa troca é muito significativa para os dois, tanto para o artista quanto para o público, que acaba abrindo as suas possibilidades, conhecendo uma forma nova de atuação. e também oportunizar o contato dele com o público, que a gente tem de espetáculos de teatro.